Queira a minha danaca, olha o dogrado, não Você tá precisando chorar Se libertar desses óculos, que só cegaram a alma Pra que só olhar para trás, devolver a amargura, amortecer o impacto E aceitar a si mesmo Será feliz a si mesmo, pra procurar outro beijo E promover o assunto, o mar te perde o escudo Sinceridade por sinceridade, o mundo acaba mentindo Em quem você vai se escorar, pra sustentar essa fábula, escolhida a dedo Se vem, esconde seu calcanhar No ambiente sem álcool, se faz valer do mistério Te aceitar A si mesmo E importar outro enredo A solidão, seu emprego São pagos no submundo O mar te perde o escudo Sinceridade por sinceridade, o mundo acaba mentindo Sinceridade por sinceridade, o mundo acaba mentindo O mundo acaba mentindo O mundo acaba mentindo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.